A cara do crime, velho, vou na beijar fazendo outro ventisão A cara do crime, a menina foge, chamando você, Beyoncé Te rola pela cidade, fala pra mim não vai pra onde, qual vai de mais tarde Vejo o toque dos amigos, tá rolando baile, vou piar depois do jogo que hoje tem mengão A cara do crime, não piar nesse baile, bebendo bucana gelo no copão De blusa, de tino, com meio quilo de ouro no pescoço fumando balão Elas perdem quando vê mais um preto rico, faturando papo de meio milhão no mês Elas sabem que o tesão anda com perigo, faz a filha e senta uma de cada vez Elas perdem quando vê mais um preto rico, faturando papo de meio milhão no mês Elas sabem que o tesão anda com perigo, faz a filha e senta uma de cada vez Ela, que eu sou de playboy, que é, vem sentar pra nó, na hora, ganache, tem pegada de gorila Se duvidar de nó, só subir o morro que não vai matar, tá sede de leite novinha Eu sou de playboy, quer sentar pra nó, se quiser o xamã escurece tua família Porra, Pose tá na voz, ela quer demais, quem tá falando é o grande amor da sua vida Se é papo de rolê, sabe como é, traje do Mengão e o de mil no pé É, parte o maracanã, jogo do Mengão, bielzinho, cabelinho, chama o Pose e o malvadão Hoje vai dar bom, sobe balãozado e sequenciado esse copão Que depois do jogo é certo rolar o bailão Aonde nós passa arrastamos multidão E os moradores tiram foto com nota felizão Graças a Deus eu sigo de pé Aonde eu chegar da nada quer Virei o sonho de todas as mulheres E hoje é só rajadão de fé Ela rebola pro Pose e não dá do isque na suíte A cara do crime Ela rebola pro Pose e não dá do isque Ela cansou de playboy, quer me sentar pra nó Na hora H, nós tem pegada de gorila Sem dúvida de nós Só subir o morro que não vai matar, tá sede de leite novinha Ela cansou de playboy, quer me sentar pra nó Na hora H, nós tem pegada de gorila Sem dúvida de nós Só subir o morro que não vai matar, tá sede de leite novinha A cara do crime Olho de chinês e a pegada de africano Comentou com a amiga que o bialzinho é seu sonho Se tu tá querendo da nada, vamo que vamo Já tô na ondinha com os amigos embrasando Quando eu tô na onda você sabe que é aquilo Adoro e me amarro no sexo agressivo Se eu deixo a marca não fica brava comigo Tá eu e chamã exportando o seu grupinho A nossa pica mais famosa do seu grupo Pose do rodo Marolani e Acapulco Tu sabe bem que o bialzinho é puto Então ligue 0800 A cara do crime Meu beat virou fábrica de hit A cara do crime O bialzinho tá pra frente naquele pique Eu sou de playboy, quer sentar pra nós Se quiser o chamão escurece tua família Tua beleza na voz, ela quer demais Você é onde é o ponto G da tua filha Eu sou de playboy, quer sentar pra nós Se quiser o chamão escurece tua família Porra, pose tá na voz Ela quer demais Quem tá falando é o grande amor da sua filha Tá me observando e quer Subir na XRE Vou fazer o que ela quer Tu vai ser minha mulher Já é menos chamar meu nome Sabe até meu sobrenome Fala até que eu sou seu homem Querendo me conquistar Minha vida agitada, visão de águia Sinto o cheiro das safadas Só bote certo Eu nunca erro Eu sou falcão do complexo Mato no peito, só pra ser certo Deixa os cria-me aqui, Nelson Agora é só sucesso Agora é só sucesso Minha vida agitada, visão de águia Sinto o cheiro das safadas Quer até meu pente certo Fuder comigo direto Fudir com seu pensamento Agora eu vou morar aí dentro E ela me ligou pedindo sexo Vem de longe pra me ver Quer me dar então vou comer Eu sou teu, você é minha Hoje tu não tá sozinho Despeitado na cidade Amado na comunidade Inveja minha correria Sou fit que você queria O fé É varro que dá de maldade Isso não tá ligado Vários badeiros de frente Ficarem guiçados Gata, não dá pra te ver Que hoje eu tô ocupado Tô com o horário apertado Ontem lembrei da minha grana Que tem no Paypal Fazendo papo de cem mil Só com o meu digital Converti euro, dólar E a libra é moeda real E moeda real Nada nessa vida Vai mudar minha essência de cria Bitido na pizza, putaria Olha a bunda dela como é lenta Pestido Pima de chota ela só vem Pima do estúdio nós só vem Nosso dilema é o disser Eu sei que a regra não dá pra frente Tudo jogo não é nem tá Só observa ela jogar Agora é outro patamar Só agradecer sem reclamar Eu pego esse lucro, eu boto no bolso Todo meu faixa cheio de ouro Iluminando todo o pescoço Fizendo uma rocada na pistola Passei a mil Quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino é o bicho Fé em Jesus Cristo Guia meu caminho Nada me abala E ninguém me para Nós é o trem balente Cheio, coração vazio E poucas palavras Whisky toda hora tem Multiplicando os meus bens Paras danadas, safadas Querendo sentar pro trem Mó paz, mó paz Tá bom? Quer que eu rimo mais? Pode rimar, pode rimar Nada nessa vida Vai mudar minha essência de cria Beat do Neo Beat É a putaria Olha essa bunda Que delícia Coisa linda Aí, Cê, essa tá braba Tá quente Mete macha, mete macha É isso, chefe Falou, tá falado Não vai chegar assim, então Chefe Tá aí É o bala A nova ela está pra chegar Cheirando o ato, o ato, o meu pano Tô vergulado Invejoso, babando o ovo Pra vim parar do meu lado O quê? Puxando na risca Os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo Cé de frente, nó não é de render Mas a vida é louca No mundão, nós só tá de passagem Lembro dos quebrados que passei pra viver essa fase Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade Pra te ver perdido Nós que sustentar na raça Humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão Porque na linha, nó não fala Nós que sustentar na raça Humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão Porque na linha, nó não fala Lula com este bordado Carro novo, nó já traga O curso tá lotado Só as gata na minha sala Vem pro camarim curtir sua noite de graça A filha no pescoço Desde novo e na jogada Eles me param na pista Sonho dessa vlogueirinha Arrumando o palco Tudo iluminado Todo dia Comentário rolando Que estou incomodando Eu entrei na cena Sou revelação do ano Nós que sustentar na raça Humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão Porque na linha, nó não fala Nós que sustentar na raça Humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão Porque na linha, nó não fala Cheirando o atu, antu No meu pano, tô vergulado Invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Uns que desacreditam, cadê? Faz um passo calmo Sai de frente, nó não é de end Então faz a ligação Arrasta essa mina todinha Aqui o trem bala Chegou, cê trata a tropa do wing Resparam os perfumes No armário Chamaram o escudo de novinha Nós que manda na esquina Cê te agita essas festinhas Cheirando o atu, antu No meu pano, tô vergulado Invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado Cheirando o atu, antu No meu pano, tô vergulado Invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado Eu sou o trem O trem bala Hoje ela é sendo Não para Mas antigamente Eu não tinha nada Só porque eu tô de x1 Eles querem parar E revista Mas nunca achar nada Na piscina Favela Quê saber Playboy A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é a visão pros crer Em tempos difíceis Nós vai ter que manter a fé em dobro Red pose, dois g no mic Hoje é fácil, elas querem parte Mas na fase ruim, quem te ajudou? Tô pela menor, cuticão do PV Chega um little rap Abençoado por Deus Eu te narro a atualizar Hoje ela quer entrar do lado Feito maciço pesado Lugar impundo e dando dois Tiro pro auge tem chuva de paco Nada mal em man street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvando o ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvando o ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Minha alma, tá ligado? Por ela nóis mata e morre Daquele jeitão Quem tenta a peitar, vai ficar sem fim É isso Fala o que é MC BB-Hit MC-DG da Coruja Coelho Produções Cria de favela, levantado e tá na risca Dois assaltam, nós é pique terrorista Nessas beats quer fuder na minha suíte Jogar de whisky pra nós já virou comum Esse simbijoso querendo me derrubar Mas tá difícil pra você me acompanhar Só lanço um beat caro, dente todo pra beijar Conço pra esquecida que eu Rolex dourado O TXR é da paz pelo alto do morro Com meus beats todo dia é ano novo Faço na laje, mangueira pra oficina Estados cria, refugada com a menina Bolso cheio de nota, eu tô por coleção de peixe E olha que nem precisei usar a rede Whisky Red Bull é o que mata nossa sede Tô com a meta de comprar uma Mercedes Passou da barricada, já reforço a segurança Da paz no morro, tá em Deus e nas crianças Uh, acorte ao manto da tromba Tô sem tempo pra fofó Abriu aquário cheio de peixe Nem precisei jogar a rede Essas bandidas sufocam A meu bolso cheio de nota Bolso tá cheio de nota O maluco incomoda E as piranha adora Lagote ao manto da troca Tô sem tempo pra fofó Meu aquário cheio de peixe Nem precisei jogar a rede Essas bandidas sufocam A meu bolso cheio de nota Bolso tá cheio de nota A minha tropa incomoda E as piranha adora Pique de favela Cria de favela Eu aprendo de peixar com o certo Vacila quem quer, eu que não posso vacilar Mais tarde lutem, é na pista de governado Contológico no pulso e na sinta menina Camisa de time Vou com a ponte, whisky A cara do crime Favela do chique Do lado as pit Querendo suíte Joga no satélite O TG tá no ar Camisa de time Com copão de whisky A cara do crime Favela do chique Do lado as pit Querendo suíte Joga no satélite O TG tá no ar Me ver pra gastar Da terra não levo nada Deixa eu marolar Dou com meus pit de raça E quer me tontear Tenta acabar minha mancada Quando tu brotar Conversa com a minha quadrada Cria de favela Eu mato e morro por ela Desde meu nozinho Onde eu cresci Aprendi Os vasos são umas pega Nós não é de arrumar guerra Evita uma É só tu não rouca pra mim Do alto do morro Nós palmeia Nem tenta beitar Se fechar mandado Com média segura a aço Já mandei brotado As piranhas pra nós embrazar Elas quer fuder Com os mavadões de governar E ooooh Lacoste é o manto da troca Eu sei tempo pra fofoca Meu aquário cheio de peixe Nem precisei jogar rete Essas bandidas sufoca Meu bolso cheio de nota Bolso tá cheio de nota O pvzinho incomoda E as piranha adota Viver pra gastar Da terra não levo nada Deixa eu marolar Tô com meus beats de raça E quer me tontear Tenta cavar minha mancada E quando tu brotar Conversa com a minha quadrada Lá Lacoste é o manto da troca Tô sem tempo pra fofoca Meu aquário cheio de peixe Nem precisei jogar rete Essas bandidas sufoca Meu bolso cheio de nota Bolso tá cheio de nota Bolso tá cheio de nota E as piranha adora Lá Lacoste é o manto da troca Tô sem tempo pra fofoca Meu aquário cheio de peixe Nem precisei jogar rete Essas bandidas sufoca Meu bolso cheio de nota Bolso tá cheio de nota Bolso tá cheio de nota O pvzinho incomoda E as piranha adora Minha tropa tá na pista Não desacredita não Tudo que eu quero eu conquisto Eu não tive nada na mão Quando eu mais precisei Ninguém me estendeu a mão Só eu sei quanto eu lutei Pra hoje ficar tranquila Cara de trole é manter na postura De vários playboy que é parar do meu lado Vários tentando ofuscar nosso brilho Mas graças a Deus nascerá abençoado Sonho de consumo delas Salvo de inveja Já até que eu tô acostumado Tô memorando a presença Conquista com fogos E tiro pro alto Eu só valio o que nós tem Por isso que eu não vou parar Nunca dá nenhum de nós tem Minha tropa nunca vai falhar Colo Ralph Lauren exalando no casco E o cinto da pau Dulce mola ao black no meu pé E na peito uma lisa da la Piranha se apaixona Porque elas sabem que nós é Doce só de raiva Eu toco na p*** E as partes da bar Quer foder com os crime Olhar de carro Bicho pela favela Ela quer conhecer o QG do distrito Malvada de mano Vai sentar com raiva E na pista fingir que eu sou teu amigo E se tentar brotar cês leva Eu to de frente Tô trajadão Portando as peças Nós é sempre assim Respeita a vida que nós leva Tô fazendo din 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 O resto não interessa Desentoco essas notas que tem Até ontem eu não era ninguém Sabe o terço do que nós passou Tô longo atender tudo que nós tem Hoje eu to comprando tudo em dor Hoje eu ponho a família no topo Hoje eu deixo todo mundo velho Gostando com quem Estou roubando com pouco Nós tá barulaniando Me dá de bacana Olhazão de lanche É que eu vou canto Essas mina vem Quer sentar e não canto Sabe que eu sou o trem Eles não me alcançam Porque eu to sempre um passo a fim E se tentar brotar cês leva Eu to de frente Tô trajadão portando as peças Mas é sempre assim Respeita a vida que nós leva Tô fazendo din 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 O resto não interessa E se tentar brotar cês leva Eu to de frente Tô trajadão portando as peças Mas é sempre assim Respeita a vida que nós leva Tô fazendo din 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 O resto não interessa E aí Johnzinho caralhada Pra me tomar espinha Ganhar Tchau 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 Vida é assim, o mano pra invejar Aperta no fininque, nós vai decolar O chefinho tá de seiscento e o mano Maurinho de sete galos Eu tô roletando no cintro, hein, com a preta margata do lado Tô levando tudo, nós é o coreto, bateu de frente, fica apegado Desfacina algo e bem trajado, de cantinho, baile posturado Hoje eu lhe reparo uma sede, drive de Nike ou de lá com a sede Babando meu ovo pra cola comer, mas onde cê tava quando eu era fodido Honre e lealdade pra quem sempre acreditou, e fé pra quem não botou fé É que antigamente os amigos eram poucos, e hoje vejo os maçãs do meu fã É fácil, sabe como é, porque eu fiz virar Antes não era assim, hoje quer colar No maciço, polo da lalá Apertando o balão, nós vai decolar Tô fazendo dinheiro e ficando famoso Volando a pista aos amigos do morro Eu lembro do tempo que ruim o ouro Hoje em vez de dinheiro eu guardo no balão Então não vem dizer o que eu posso fazer Eu sei muito bem onde eu posso chegar Olhando a favela, carro, bicho é lazer Elas vêm de longe pra sentar na P.K. Puxa o fundamento da minha tropa pra ver Pode procurar marcada, tu não vai achar Vai parado vendo a fuma crescer Invejoso sai do meu pé, um sai pra lá Cê só fica no meu pé, querendo copiar Na vida é assim, um mano pra invejar Apertando o sininho que nós vai decolar Invejoso sai do meu pé, um sai pra lá Cê só fica no meu pé, querendo copiar Na vida é assim, um mano pra invejar Apertando o sininho que nós vai decolar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.